O Cicobi Crede Carmo promoveu no último sábado o dia C de cooperar na Praça de Esportes. Muitas atividades fizeram parte do evento, recriação com brinquedos, corrida, pintura artística, entre outros. Além da participação mais uma vez das escolas do município na arrecadação de alimentos que foram repassados para as conferências vicentinas. Realmente um sucesso o dia C de cooperar em uma promoção do Cicobi Crede Carmo aqui na Praça de Esportes. A gente vai falar com a Tisa, superou a expectativa, né Tisa? Superou mais uma vez, graças a Deus. Acredito que esse ano, a cada ano a gente consegue agregar uma atividade a mais, agregar o maior número de pessoas no evento. E o objetivo, eu não vou nem dizer que foi atendido, acho que a expectativa foi superada em relação aos anos anteriores. Eu estou vendo muitos adultos, eu vejo, estou vendo o pessoal das escolas se integrando mais esse ano. A apresentação da Cielux superou as expectativas, o pessoal se envolveu na peça, né, a última pedra, tratando sobre essa questão do combate às drogas, muito bem apresentada, né, e sem dúvida alguma superou as nossas expectativas. E essa questão da parceria também com as escolas, os alimentos são importantes para as entidades, né Tisa? Com certeza, Wilson. Sem as escolas é impossível fazer o dia de cooperar, né, sem a comunidade como um todo. As escolas têm participação importantíssima no dia de cooperar, porque elas correm atrás dos alimentos, né, a gente promoveu esse ano o critério, né, da escola que arrecadasse o maior número de alimentos também poder estar incentivando mais. Esses alimentos vão ser repassados para as conferências, a Ângela Savioli também, né, representando as conferências, agradecer também na pessoa dela. Ela esteve também nas escolas fazendo esse trabalho de arrecadação, fiscalizando também as escolas, agradecer também a parceria, a parceria das escolas, da prefeitura, dos departamentos, pessoal da vigilância epidemiológica também levando uma mensagem do combate à dengue, o pessoal ali fazendo pintura no rosto das crianças, o parque, enfim, é atividade voltada para os mais diferentes tipos de pessoas. Mais justa a mensagem escolhida esse ano, né, Tisa? Pois é, a mensagem é Juntos pelo Bem e realmente estamos juntos pelo bem, levando uma mensagem da importância de cooperar uns com os outros. Como eu sempre digo, né, nas reportagens, nas entrevistas, a Credicarma não tem intenção de se promover em momento algum. A intenção nossa é promover o cooperativismo, né, e nada mais justo, porque agora nós estamos celebrando o Dia Internacional do Cooperativismo. O Dia de Cooperar sempre será no primeiro sábado de julho de todo o ano, justamente para a gente poder celebrar o Dia Internacional juntamente com o Dia de Cooperar. E esse ano o Brasil inteiro se mobilizando no mesmo movimento que é o Juntos pelo Bem. Se for citar todos os nomes dos parceiros para agradecer nesse momento, que é difícil, né? Difícil, muito difícil. Eu só tenho a agradecer a comunidade, em nome de toda a equipe do Ciclobe Credicarma, como eu acabei de dizer, a Prefeitura, os demais departamentos envolvidos, a Copasa, Polícia Militar, os voluntários, o pessoal aí formado em Educação Física também esteve aqui contribuindo para a corrida, as escolas do município, a Helena da Cielux, enfim. A comunidade como um todo está de parabéns, os comerciantes que fizeram doações para a gente poder estar servindo o lanche, associados da Credicarma. Vocês podem ver que a comunidade foi parceira, sem a comunidade a gente não conseguiria fazer esse evento sozinho. O Dia C de Cooperar aconteceu simultaneamente em todo o Brasil no dia 4 de julho, com o intuito de levar uma mensagem positiva para a comunidade, focando principalmente o combate incansável contra o uso de entorpecentes, visando uma vida mais saudável e feliz. Obrigado.